Uma forma diferente de produzir, de comprar, de trocar, de vender, de consumir produtos. Uma economia que não gera excluídos. Que a riqueza produzida no trabalho seja partilhada e que todos tenham qualidade de vida. Esses são alguns dos ideais pretendidos pela 25ª Feira Internacional do Cooperativismo, que acontece até domingo, dia 15 de julho, no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorcheister. É celebrar o grande jubileu. São 25 anos de história que nós estamos organizando essa feira. Ela começou pequena, ela foi se agigantando. E hoje ela é um evento mundial, porque nós estamos também celebrando junto a 3ª edição do Fórum Mundial e a 3ª edição da Feira Mundial da Economia Solidária. Então, o principal objetivo é nós criarmos no mundo um outro modelo para o planeta Terra de organização, de trabalho, de consumo, também de comercialização, de produtos saudáveis que fazem bem para as pessoas, fazem bem para a humanidade. Então, é também mostrar que a economia solidária tem muita força e tem como contapor esse capitalismo selvagem que está ali. A abertura oficial do evento ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 13 de julho, e contou com a presença do presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, do prefeito do município e de várias autoridades e representações sociais. É uma das feiras mais importantes, não só para Santa Maria, mas para todo o Rio Grande do Sul, para não dizer o Brasil. São 25 anos a feira. Gostaria de parabéns à irmã Lourdes por proporcionar para Santa Maria uma feira de tal magnitude. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse ano. A Santa Feira da Economia Solidária está completando 25 anos. É um quarto de século. Sob o comando da grande guerreira, batalhadora, a irmã Lourdes Gil, a nossa querida irmã Lourdes, onde ela monta um grande time. Um time que trabalha e que, acima de tudo, tem esse grande compromisso com a cidade de Santa Maria. E isso é motivo de muito orgulho, isso que gera emprego, gera renda e fomenta a nossa economia. Nós estamos com nossos hotéis praticamente 100% lotados. A expectativa da organização do evento é a de que sejam expostos na feira cerca de 10 mil produtos da agroindústria familiar, produtos artesanais, alimentícios, hortifruti-grangeiros, de povos indígenas, entre outros. As integrantes da cooperativa Justa Trama, que produzem roupas e utensílios com algodão ecológico, esperam fazer bons negócios nos quatro dias de feira. A entidade participa da feicópia desde a primeira edição, ocorrida em 1994. A gente espera ter boas vendas, não que isso seja o principal foco. A gente espera ter boas vendas para suprir as nossas necessidades e do nosso povo. Já esta visitante, vinda de Panambi, está participando da feira pela terceira vez. Ela procura produtos mais naturais, livres de substâncias químicas, que fazem mal à saúde. A gente procura ter mais qualidade de vida, com mais saúde, então a gente procura, pelo nome da feira, com produtos naturais, sem veneno, sem agrotóxicos, produtos menos industrializados. E a gente vê que tem uma variedade muito grande desses produtos, que é difícil você encontrar no mercado tradicional. Então é isso que a gente procura. Você se preocupa com a saúde da família, enfim. E a gente vê que aqui tem essa variedade e tem essa qualidade. Mas não é só de comércio que vive a feira. Seminários, oficinas, reuniões, palestras, homenagens e rodas de conversa acontecem simultaneamente. A Argentina Luján participa pela primeira vez do evento. Ela conta que vai priorizar mais a participação em debates e discussões sobre economia solidária e que quer levar para o país vizinho um pouco da experiência acumulada em Santa Maria. Toda essa capacidade organizativa de incidência, de democracia participativa que tem esta comunidade da economia social é do que queremos aprender e é a experiência que nos queremos levar para Caritas Argentina e para também o coletivo de empreendedores, empreendedoras, produtores e productoras da economia social na Argentina. Uma das peculiaridades da Feira Internacional do Cooperativismo é a não comercialização de água aqui dentro do espaço. A economia solidária entende que a água é um patrimônio da humanidade. A outra peculiaridade é a utilização da moeda social MATE como um instrumento para o fortalecimento do conceito de troca solidária. Uma das coordenadoras da rede estadual de troca solidária explica um pouco mais sobre o tema. A troca solidária é um espaço pedagógico aqui em Santa Maria onde a gente opera uma equipe de empreendimentos, de equipe de apoio. Nós operamos usando a moeda MATE, uma moeda social gaúcha que os empreendimentos possam adquirir através do seu trabalho, dos seus produtos que trouxeram para esta feira. Todos os dias, então, no horário das 12 horas até as 20 horas, até domingo, as pessoas podem chegar aqui na banca e trazer seu produto, seu serviço, seus saberes, para trocar pelo MATE. Então, coletivamente, nós avaliamos o produto. Duas pessoas da rede de troca, conjuntamente com o empreendimento, avaliam aquele produto e quantos MATEs ele vai valer. Na real, a gente faz uma equiparação com o nosso real gaúcho. Um real, um MATE equivale a um real, para facilitar a troca para as pessoas compreenderem. Conforme a organização da feira, em 2017, 255 mil visitantes prestigiaram a FECOP, pessoas oriundas de todos os estados brasileiros e de 20 países, situados em quatro continentes do planeta. Mas para esta 25ª edição, Irma Lourdes quer superar estes números. Ao menos 300 mil pessoas. Essa é a nossa meta. Para mais, não para menos. 300 mil pessoas. Música